Eu tinha lá os meus 15 anos de idade e eu tinha uma amiga que ela era dois anos mais velha do que eu, ou seja, ela tava com 17. Ela era bem mais pra frente, bem mais viajada, mais vivida, mais solta, né, tinha já saído do país algumas vezes, voltado, e eu achava incrível a nossa amizade e as experiências que ela tinha vivido, eu tentava aprender tudo pra mim. Até que, um tempo ali da nossa amizade, ela virou pra mim e falou assim, por que a gente não sai da cidade? Bora pra cidade grande, arrumar um emprego, trabalhar, correr atrás, vamos nós duas. E eu virei e falei, vamos, e eu topei. Lembrando que na época eu tinha um trabalho e um namorado. E assim nós fizemos, chegamos lá, começamos a procurar um lugar, só que com o dinheirinho que tinha sobrado no meu trabalho, o dinheiro que ela tinha, a gente conseguiu alugar um conjugadinho, que é sala e quarto junto e cozinha, sala, quarto e cozinha junto e um banheirinho, né. E ali a gente começou a morar junto e a gente só tinha uma cama de casal pra gente poder dividir. E ela já tava trabalhando, porque assim, eu fui depois dela, ela foi primeiro, depois de uns três meses eu fui, né. Então, ela arrumou o cantinho ali tudo pensando na gente e eu comecei a querer arrumar emprego. E aí foi a minha primeira luta. Eu não conseguia arrumar emprego, eu não conseguia alguém pra me contratar, né, os dias estavam passando, eu precisava de trabalhar, eu precisava de dinheiro, eu precisava de me manter, eu não sabia o que fazer, eu tava na correria. Até que essa minha amiga vira pra mim e fala que a patroa dela tava precisando de alguém pra limpar a casa, se eu não queria fazer esse serviço. E assim, o que a patroa dela ofereceu era muito pouquíssimo. Não dava pra quase nada, só que era melhor que nada, né. E eu falei, não, eu aceito. E lembrando que eu era muito novinha. E aí eu comecei a trabalhar. E eu fui e ela me chamava umas duas, três vezes na semana pra ajudar ela com o serviço doméstico de casa. Sabe, lá, lavar as roupas dela, fazer as coisas. E eu falei, não, beleza. E aí a gente começou, eu comecei a conseguir ajudar com o que eu podia, mas ainda era muito pouco. O que eu achava era que essa amiga era muito sem noção. Porque morava só nós duas dentro desse mini quarto apartamento, porque um quarto apartamento praticamente, morava só nós duas. E ela levava os amigos dela pra lá, chamava os amigos pra dormir. E às vezes, tipo, os amigos dela dormiam no chão. Ou às vezes tinha que dormir todo mundo em cima da cama em que eu dormia também. Teve uma vez que ela levou um boy pra lá. E ela colocou eu pra dormir no chão. Ela forrou as copas no chão e depois eu dormi no chão. E os dois em cima da cama fazendo barulho, sabe. E eu lá no chão, tipo, cara, muito sem noção. Sério, muito sem noção. Mas beleza. Até que chegou o momento que a patroa dela me convidou pra trabalhar na empresa. Uma empresa de tétil. E eu ia fazer remate de roupa. Ganhava cinco centavos por peça. O que não dava muito no final do mês, né. Mas mesmo assim, eu tava ali, tava trabalhando e tal. E eu ia pra casa almoçar e voltava pro trabalho. E aí foi minha rotina. E a gente ia se virando do jeito que dava, assim. Minha amizade com a minha amiga foi ficando um pouco desgastada por conta dessas coisas sem noção que ela fazia. Porque ela já tinha um trabalho, ela ganhava mais. Então ela pagava mais as contas. Então ela, claro que ela se sentia mais na autoridade. Né, mandava mais na casa. Ela que alugou, ela que chegou primeiro. Então, tipo, eu sentia. Parece que eu tava incomodando a minha amiga. O que me deixou muito chateada. Porque a ideia foi dela de me tirar da minha zona de conforto da minha casa. Né, e a gente já imaginava que mudar de cidade seria uma luta. Mas beleza. Até que chegou um dia que eu fui pro trabalho. Aí quando eu voltei pra casa no meu horário de almoço. Ela foi e virou pra mim e falou. Ó, eu acho que não tá dando mais pra gente morar junta. Eu acho melhor você procurar um canto pra você. A gente vai ter que se separar. Eu quero viver minha vida, ter minhas coisas. E você ter as suas. E na hora eu, tipo, fiquei passada. Porque pra onde que eu ia? Onde que eu ia morar? O que eu ia fazer? Eu não conhecia ninguém. Tava em outra cidade. Ganhava pouco. Tipo, ela era tudo que eu tinha. Né, então eu fiquei desesperada. E aí eu fui pro trabalho já no desespero, sabe? Sem saber o que fazer. Terminei o meu trabalho. No final do meu expediente a minha patroa me chama lá dentro e me demite. Na hora eu caí, assim. Eu não acreditei. Porque além de eu não ter agora nem onde morar. Eu não tinha mais onde trabalhar. E eu tava desesperada. Eu não sabia o que fazer. Não sabia. Sabe? Eu não sabia pra onde que eu ia. Eu tava perdida. Só que eu sabia que Deus nunca tinha me desamparado. E que alguma coisa ele ia arrumar pra mim. Assim, eu fui pra aula porque eu tava estudando ainda, né? Eu tava no final do terceiro ano. Eu fui estudar à noite. Quando eu cheguei na escola, eu comentei com uma colega o que tava acontecendo. Que eu não tinha pra onde ir, né? Que minha amiga tinha me mandado embora. E que eu ainda tinha sido demitida do trabalho. Que eu tava totalmente perdida. E não tinha nem onde dormir. Aí ela virou e falou assim, ó. Eu vou perguntar pra minha avó. Porque eu tenho um quartinho na minha casa sobrando. Só mora eu e ela. Vou perguntar se você pode ficar lá. Ela falou, tá bom. Aí ela viu que a avó dela, até antes de acabar a aula, ela falou que tava tudo bem. Que eu podia dormir na casa dela. Aí eu fui em casa, peguei tudo que era meu, as minhas coisas. E fui lá pra casa da avó dela. E aí eu cheguei lá. Tinha um quartinho pra eu dormir, graças a Deus. E eu comecei a procurar emprego novamente. Eu ia pra aula com a minha amiga. Eu voltava da aula com ela. Era super divertido. E às vezes a avó dela deixava janta. O que é uma outra historinha. Porque a avó dela era assim. Às vezes eu chegava. Ela já tinha deixado comida. Ela deixava só porque comida. Às vezes ela deixava só o osso mesmo. Tipo, ela deixava o osso dentro da panela. Pra não falar que não tinha nada. Entendeu? Então eu comia arroz, feijão. E às vezes eu ruia o ossinho. Pra tentar tirar um pouquinho do caldinho, da carninha. Pra não comer só arroz e feijão puro, sabe? E eu sei que era chato. Porque querendo ou não, já tava lá. Tava na casa, não tava pagando nada. Então eu tava vivendo uma situação muito triste. Até que teve um dia que eu lembro que eu cheguei. E a avó dela falou assim. Ah, minha filha. Sobrou comida, mas só pra você, viu? Porque como diz na Bíblia. Quem não trabalha não tem direito de comer. Sabe? E tipo, eu fiquei passada com isso que ela disse. E esse dia eu não jantei. Não tem problema. Minha amiga jantou. Mas a humilhação que é o pior. Sabe? Que é a pior parte. Que é onde dói. Que é ruim. Aí eu sempre orando. Sempre falando. Meu Deus, me ajuda essa ideia. Me ajuda a arrumar um emprego. Alguma coisa legal e tal. Passou duas semanas que eu tava na casa dessa amiga. Duas semanas. A minha ex-patroa. Lá da loja de tétil. Bateu lá na casa dessa amiga. E veio e pediu pra conversar comigo. E eu fui sair. Fui conversar com ela. Ela foi e me contou tudo. Que na verdade. Aquela amiga que eu tava na casa dela. Que pediu pra gente não morar mais junta. Ela falou que eu falava mal da empresa. Que eu reclamava do serviço. Que eu reclamava do salário. Que eu tava insatisfeita. Que eu queimava a empresa onde eu ia. Então ela ficou preocupada e me demitiu. Mas só depois que ela viu realmente quem era a minha amiga. E o que ela tinha feito comigo. E que tava muito chateada com o que ela tinha feito. Que ela tinha ajudado a me colocar numa situação tão triste. Aí ela me pediu desculpa e me ofereceu emprego. E vendo também que eu tava morando na casa dessa amiga. Passando dificuldade. Passando até fome. Ela me ofereceu a casa dela pra ficar. Ela disse que lá tinha um quarto dela. E eu poderia fazer os dois trabalhos. Eu poderia trabalhar na casa dela. Ajudando ela nos serviços de casa. Pra pagar a moradia. E ajudar ela na empresa. Fazendo o trabalho que eu fazia. O que foi ótimo. Porque assim. Ela nunca me tratou como uma funcionária. Ela sempre me teve como uma amiga. E a gente passou a fazer tudo juntas. Ir no mercado. Ir na igreja. Ir no cinema. Sabe? Até da volta. Rolê. Ir em restaurantes. Ela começou a me levar. E me ter como uma amiga de verdade. E aí. Eu consegui. Graças a Deus. Ir me reerguendo. Ir crescendo. Ir conquistando as minhas coisas. E eu tenho um amor muito grande por essa pessoa. Né? Que me deu emprego. Que me deu casa. Que me deu oportunidade. E hoje. Eu fiquei sabendo que a minha amiga tá desempregada. Tá passando por maior perrengue. Tá passando maior dificuldade. Eu sempre fico me perguntando. Se ela se arrepende do que fez comigo. De ter me enxatado da casa dela. De nunca ter me mandado uma mensagem. De me perguntar se eu tava bem. Ter me deixado literalmente na rua. Sabe? Na mão de qualquer pessoa. Hoje ela tá aí. Eu sei que ela tá com um filho. Mas ela não tá com o pai do filho dela. E parece que ela vive viajando. Tá sempre de um lugar pro outro. Num trabalho e no outro. Com o filho dela pra cima e pra baixo. E o histórico é que ela tá passando por bastante dificuldade. Ela tá sempre pedindo dinheiro pra um ou pra outro. Pra conseguir se sustentar. E hoje. Eu falo pra mim mesma. Se ela bater na minha porta. Me pedindo um prato de comida. Eu não dou um prato de comida. Eu dou dois. Um pra ela. E um pro filho dela. Porque eu nunca vou ser como ela. Oi, Maquettes. Tudo bem com vocês? Essa história é uma lição de vida. Muitas das vezes a gente sai da nossa zona de conforto. E a gente tem que sair mesmo. A gente não pode ficar na nossa zona de conforto. Se a gente quer crescer. A gente tem que sair mesmo de casa. Tem que trabalhar. Tem que fazer as coisas. Mas tem que ter cuidado também. Né, gente? Um detalhe que eu esqueci de dizer. É que muitas das vezes. Quem ajudava essa menina. Era a mãe dela. Que tava sempre mandando dinheiro pra ela. Pra ela poder não tá passando. Por tanta dificuldade assim. A ponto de ficar sem comer. E passar fome. Mas ela lutou. Ela persistiu. E a verdade apareceu. Que eu acredito que esse é o mais importante. Outra coisa que ela também falou. Que eu não detalhei. É que ela lê até hoje na Bíblia. A parte que fala. Que quem não trabalha. Não merece comer. De fato. Eu acredito que isso não esteja escrito na Bíblia. Se tiver. Por favor. Deixe o versículo nos comentários. Que a gente quer ler. E muito legal. Você ter conseguido sair. A verdade ter aparecido. E você não ter raiva. Não ter rancor. Não ter vontade de se vingar. Porque a maioria das pessoas. Teria vontade de se vingar. Faria alguma coisa pra prejudicar. Mas continua mesmo nesse caminho. Nessa verdade. Trilhando por si. E pensando sempre em si. E no próximo. E não deixando que o erro dos outros. Faça a gente errar também. É esse caminho. Eu acho que esse é o maior ensinamento. Então é cuidado também. Né gente. Você vai sair da sua casa. Vai deixar a sua vida. Seu trabalho. Seu namorado. Sua cama. Seu conforto. Pra você passar dificuldade com uma pessoa que não te respeita. Que coloca amigos em cima de você. Em cima de uma cama. Que te põe pra dormir no chão. Pra ter relação sexual. Essas coisas. Tu tem que ser analisada. Porque todo combinado não sai caro. Eu já morei uma vez num conjugado com uma amiga minha lá no Rio de Janeiro. E a gente tinha um combinado muito forte. Sabe. Tipo. A gente nunca ia levar nenhum homem lá pra dentro. Amigos é uma coisa. Sabe. Mas até com amigos ela me perguntava se podia. Nunca foi nada assim. Ela fazer. Eu fazer. A gente sempre esteve juntas. Unidas dentro dessa parceria. Né. Então eu fico de exemplo até pra gente se tocar com amizade também. Se você já passou por algo do tipo assim também. Saiu de casa. Foi viver uma loucura em outra cidade. Com amizade. Me manda sua história pelo direct do meu Instagram. Aproveita e já me segue lá. E me segue nas minhas redes sociais. Deixa nos comentários se você achou desse vídeo. Curta. Comenta. Compartilha. Se inscreve no canal. Um beijo. E até o próximo vídeo.